E eu te apresento o Fast Frame, uma empresa que já está há muitos anos no mercado. Eles produzem quadros, vendem molduras, pôsteres, telas pra você. E olha a qualidade do material que eles trabalham. Isso é muito importante, você sabe. Aqui, olha, um material qualquer utilizado, que não de primeira. E aqui o material utilizado pela Fast Frame, olha. Depois de muitos anos, parece novinho, novinho. E você que está querendo aí decorar sua pousada, o hotel, a tua empresa, aí eles fazem, sim, projetos personalizados. Vamos dar um exemplo de preço. Essa gravura assinada pelo Silvio, quanto? Montada por R$120,00. R$120,00, gente. Entregam em todo lugar do Brasil, em qualquer lugar do Brasil. Instalação em qualquer lugar do Brasil. E aqui, você tem quadros a R$39,00. Olha só esse que meu câmera está mostrando pra vocês. Olha que gracinha, R$39,00. E aqui já outros preços, estão lindas essas telas. Também tem um preço bom. E esses outros quadros também a R$39,00 cada um? R$39,00. Olha que maravilha. Você que quer abrir um comércio, você que quer vender os produtos da Fast Frame, você liga pro telefone que está aí no visor. Você que quer presentear uma pessoa, eles vão enviar um catálogo pra você, nós vamos passar do site. Tudo bonitinho pra você. E você que quer decorar a sua empresa também, pode entrar em contato com a Fast Frame. Através do telefone, Rodrigo. 0800-108585 ou pelo site www.intergaleria.com.br Fast Frame.